Olá a todos! O curso de economia de hoje traz o seguinte assunto. Ponto de equilíbrio das curvas de demanda e oferta, ou seja, em que ponto as curvas de procura e oferta se encontram? Vamos resolver aqui por um método utilizando as equações e depois plotando no gráfico os valores das equações para encontrar o ponto de equilíbrio em termos de gráfico. Bem, a avaliação do ponto de equilíbrio possibilita a empresa encontrar, descobrir o quanto deve comercializar até cobrir seus custos e suas despesas. Ou seja, quanto deve comercializar para atingir o lucro? A empresa tem receitas, tem custos, tem despesas. Quando as receitas são iguais aos custos e as despesas, nós temos um ponto de equilíbrio. Normalmente, a partir desse ponto, a empresa tem lucro. E nesse curso de economia, que não deixa de ser também custo de contabilidade em virtude de ser o ponto de equilíbrio, que é muito utilizado na contabilidade de custos, e também no curso de Excel, porque por meio do Excel vamos chegar ao encontro do ponto de equilíbrio. Nós temos aqui um problema, vamos aqui com uma questão que aborda o seguinte. Nós temos aqui duas equações, uma equação da oferta e uma equação da demanda. A equação da oferta é igual a P, que significa preço e X quantidade. P igual a 2X sobre 3, mais 55 sobre 3. E a equação da demanda, ou também chamada de procura, nós temos P igual a menos 5X sobre 3, mais 20 vezes 30 sobre 3. A gente observa que, normalmente, quando o preço de um bem aumenta, a sua quantidade procurada diminui. E, inversamente, quando o preço de um bem diminui, a sua quantidade procurada aumenta para os bens normais. Evidentemente, para outro tipo de bem, por exemplo, um bem de luxo, às vezes não acontece isso. Bem, a partir daqui, nós vemos que uma equação tem uma inclinação positiva, aqui, e outra tem uma inclinação negativa. Portanto, eles vão se cruzar. Para encontrar o ponto de conto, nós poderemos fazer o seguinte. Vamos aqui construir uma tabela com as equações. Essa tabela com as equações nos ajudará bastante a encontrar o ponto de equação. Então, primeiramente, nós temos aqui plotando o X, certo? O X. O X, vamos dizer o seguinte. Vamos contar a partir do... Que é a variável. O X aqui é a variável independente. E a variável independente. 0, 1. Vamos a ajeitar. Certo? Vamos fazer o 0, 1. Certo? Vamos aqui puxar, marcamos o 2, puxamos. O Excel automaticamente reconhece que é uma sequência 1, PA de sequência de razão 1. 24. Vamos aqui subir mais ou menos até o 50, certo? 24. Nós temos o 42. Novamente. Vamos puxar. 50. Deu certo? Vamos agora fazer o seguinte. Aqui, nós vamos encontrar. Seria o P. O preço. P da oferta. P da oferta. Certo? Em primeiro lugar, a gente vai colocar aqui na primeira linha a fórmula da oferta. Que é igual a 2 que multiplica, que é o asterisco no Excel, o 0, que seria o X aqui no caso. Que é aqui. Observe aqui que está representando o X, certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 50. Então, vamos a ajeitar a fórmula. 2 vezes I10, 0, né? Isso aqui vai dividir por 3, que é esse 3 que está aqui embaixo. Esse 3 aqui. Vamos continuar. Mais. Mais. 55 dividido por 3. Deu 18,33, pessoal. O primeiro valor aqui. Ou seja, quando o preço é zero, né? Os ofertantes, que são as empresas, estão dispostos, né? A, P no mercado, né? Então, o preço de 18,33. Então, nós podemos puxar essa fórmula aqui para baixo. Até os 50, né? Puxamos. E aqui nós temos toda a relação dos P's. E agora o P, a demanda... P, o O, P, P, ou 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 P. Vamos aplicar a fórmula da equação deles, ó. Igual. Está aqui, ó. Menos 5X. Então, eu boto menos 5, que multiplica o X. O X, no caso aqui, é zero, que é o primeiro, né? Isso dividido por 3. Mais. Esse está aqui, 230. 230 dividido por 3. Então, vamos aqui, 7667, né, 7667, vamos aqui fazer só um ajuste aqui, fechar parênteses aqui, e tirar isso daqui, 7667 aqui, vamos puxar aqui a fórmula, né, copiar para os demais, até o número 50 aqui, olha bem, ó, perfeitamente. Observe, pessoal, o seguinte, que o ponto de equilíbrio é o ponto onde as curvas de demanda, ó, né, demanda e oferta, possuem o mesmo valor, onde elas se encontram, né, basicamente, né, se a gente for observando aqui, opa, o 35 aqui, ó, 35, 35, ó, no x igual a 25, né, e para isso, pessoal, vamos aqui construir também um gráfico, vamos tirar aqui esse x para facilitar a construção do gráfico, Vamos marcar aqui, olha, todo ele aqui, certo, estamos marcando, vamos aqui no Excel, aqui na aba de cima, inserir gráficos, que é aqui, olha, vários gráficos. O gráfico de pizza não convém, convém o gráfico de poluza também não, o gráfico de dispersão não, o de área não, mas o de linhas convém, porque é uma equação que vai se encontrar com outra, equação de retas, né. Então, clicamos nele, escolhemos aqui o primeiro, linha 2D esse primeiro, clicamos nele, o Excel automaticamente já dá para a gente aqui o gráfico, ele já nos mostra, olha aqui o gráfico do Excel, ó, o que que aconteceu, ó, o encontro da curva da oferta é esse azul, curva da demanda vermelha. Vem aqui no encontro, ó, o encontro é 25, ó, esse 25 aqui embaixo, né, é o eixo aqui do x, e o eixo do y seria o encontro aqui 35, certo, que é o p, 35 por 2, tanto o p da oferta quanto o p da demanda ou procura. Então, pessoal, nós conseguimos provar, né, matematicamente aqui, o encontro das duas retas, né, no ponto de encontro, e também, por meio gráfico, né, as duas retas, e onde é que é o ponto de equilíbrio que é esse, falou aqui. Espero que tenham absorvidos conhecimentos, né, aqueles que também estão estudando aqui para rever conhecimentos já adquiridos, é muito importante isso, né, grato pela atenção, continue a avaliar o nosso canal, mandar os seus comentários para que a gente possa melhorar, grato.